E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Eu sou o Renato e esse é o Instante 35. E hoje nós vamos falar sobre este livrinho aqui, gente. Sim, Prisioneiros na Biblioteca. Sim, com essa capa linda e maravilhosa. Com essa capa linda e maravilhosa. Do autor Manuel Filho, um livro de aventura fantástica brasileiro, gente. Sim, é muito interessante. A premissa do livro diz o quê? Que existe um lugar onde esse garoto mora. Deixo até ver o nome dele, gente. Porque, assim, não decora muito o nome de personagem. Ainda mais o dele, que é, tipo, Tobias Vergaleão. Sim, Tobias Vergaleão, que é este menino aqui de roupa vermelha. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei ser uma moça de vestido, mas tudo bom, tudo bom. E daí tem esse outro amigo dele aqui, que é o Rony X. Sim, o que acontece, gente? Ele mora num país, tá? E esse país é cercado de um lado por um deserto, de outro por uma densa floresta. Em cima é gelo, se eu não me engano. E embaixo tem mais alguma coisa. E eu sei que, assim, eles não conseguem sair dali. Aí eles ficam, tá, tudo bom, tudo bom. Vamos ficar aqui pra sempre. E é legal que, assim, o clima do livro e as pessoas, assim como vocês podem ver na imagem do livro, eu vou estar botando aqui na tela, tá, pessoal, pra vocês se situarem e tudo mais, tá bom? Então tá bom. É meio uma mistura de Edwards, mãos de tesoura, com uma dessas novelas, assim, da Globo. Antigamente, daquela novela que eles tinham roupas de bala, assim, sabe? Um negócio meio fantasia, Castelo Rá-Tim-Bum. É nessa vibe. E nesse país, eles fazem o quê com os livros? Eles lêem, Renato? Eles têm uma biblioteca, vão ver aventuras? Não, galera. Aqui eles usam os livros pra servir de apoio pra copo, garrafa, pra mesa, pra bater na cabeça dos maridos, pra oferecer pra namorada, essas coisas assim. Aí você pergunta, e lê? Quem que lê? Quem que lê exatamente, gente? Bom, nessa história, nem todo mundo lê, ou a maioria não lê, são pouquíssimas, raríssimas pessoas que leem, tá? E sim, essa cidade tem uma biblioteca de onde saem todos esses livros. Aí você se pergunta, tá mais essa bicicleta. Mas essa biblioteca fica aberta pra todo mundo pegar esses livros e fazer o que quiser? Num passado não muito distante, a biblioteca era aberta. Só que um dia, um homem foi sequestrado. Sim, ele foi sequestrado. E por um monstro, gente. E esse monstro levou ele embora. E desde então, a biblioteca ficou fechada, porque o pessoal dali é daquele bem assim. O monstro levou ele, antes dele, do que eu. Vamos fechar a biblioteca pra o monstro não vir e pegar mais ninguém da cidade. Vamos! Fecharam a biblioteca. Sim. Só que um dia eles precisaram de um livro de receita pra comemorar o aniversário da cidade, algo assim. Então eles foram abrir a biblioteca pra pegar esse livro. Chegando lá, eles viram que tava tudo ok. Tudo bem, não tinha mais monstro, nem nada. Eles pensaram, vamos fazer em honra ao moço que desapareceu. A cada 10 anos, um festival onde podemos entrar na biblioteca. E as pessoas então começaram a pegar os livros e, como eu falei, entregar pra namorada, pra esposa, pra servir de assento, pra servir de apoio. E assim, os homens que pegam os livros mais grossos, é tipo, uau, eles pegaram os livros mais grossos, que sensacional. Então, essa é a disputa. Então, no dia, aqui o nosso amiguinho vergalhão, o amiguinho dele, o Rony, aqui também, e o pai dele, foram lá pra tentar pegar livros. Só que o que acontece? Já faz o quê? 30 ou 40 anos disso? Eu tô muito enganado. Ai, gente, eu não guardo o número, então me deixa. Aí, o que aconteceu? Eles foram lá e teve esse festival pra eles ir pegar o livro. Só que assim, como já teve 3, 4 festivales, eles não estão mais nas primeiras estantes e nem nas primeiras salas. Eles estão nas salas e estantes mais do meio da biblioteca, pro fim da biblioteca. E quando ele entra com o pai dele lá, e com esse amigo, eles veem que, tipo, nossa, já tá tomado pela floresta, assim, a biblioteca. E todo mundo tá entrando lá, pegando qualquer livro e saindo. Então, tem muita gente pegando o livro fininho e tal, pra fingir que, ó, eu sou o corajoso, peguei um livro lá dentro. E tem gente que tá se matando pra pegar um livro grosso. Só que o que acontece? Eles começam a ouvir uns temores e começam a ouvir um barulho estranho. Ou seja, tem um monstro vindo. E esse monstro chega e aí que acontece tudo, gente. Sim. Saibam que algo acontece e eles ficam presos na biblioteca. Apenas o nosso amigo Vergalhão e o Rony X. E eles entendem que eles vão ter que sobreviver. Porque, tipo, vão ter que sobreviver 10 anos até abrir a biblioteca pra poder voltar pra cidade deles. E aí, o que acontece, gente? Acontece uma incrível aventura. Sim, porque eles estão num lugar onde a floresta tomou conta da biblioteca e meio que elas se misturaram. Então, as montanhas, as coisas, as pedras são tudo feitas de livro. Quando eles caem, por exemplo, perto de um rio que eles vão pegar na terra e ela meio que desmancha, são livros, na verdade, velhos, molhados. É tudo feito meio que de livro e de natureza. E sim, tem um monstro lá, que como vocês viram na capa, não dá pra mentir, né? Já é um spoilerzinho. Sim, gente. É o bicuço do Harry Potter. Não, gente, não é, né, gente? Um bicuço do Harry Potter. É um grifo, gente. Sim, um grifo. Então, o grifo capturou ele, né? O cara lá anos atrás. E tá ali tentando pegar eles também. E é muito legal, gente, porque nessa mescla de biblioteca e floresta, tem esse monstro e tem locais específicos, tipo, ai, o Pantano do Medo, que faz você meio que viver o pesadelo que você mais teme. Mas também, se você tá alegre, faz você viver coisas alegres. E esse Rony X, que é o suposto amigo dele, ele é todo loucão. Ele vê tudo pra frente, tudo alegre. E o vergalhão aqui sempre preocupado com as coisas e tal. Gente, é muito legal, assim. Bem bacana a história. E daí tem outro monstro também, que é o Basilisco, que eu vou deixar o clima no ar pra vocês lerem o livro e saber o que acontece, tá bom? É muito bacana, gente. Dentro tem vários desenhos, né, ilustrando aqui, ó. Eu vou colocar na tela pra vocês verem melhor do que ver assim, né? E assim, gente, a capa é um show à parte. Tem também um marcador lindíssimo que vem, olha aqui, gente. Sensacional. E assim, além de tudo, na história, eu achei interessante o quê? Que é como se fosse ele explicando pra você, narrando, assim, na primeira pessoa o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo, você tá lendo um diário dele. E tem partes do livro, assim, que é tipo meio folha de diário. E aqui tem uma receita de bolo. Por quê? Porque ele usava partes de livros velhos, porque é difícil encontrar papel. E isso é muito legal. E isso que tem um detalhe muito bacana no livro, que é o quê? Ah, ele fala que esse é um dos diários dele, das aventuras dele. Que ele já teve mais. Por exemplo, eu vou inventar uma situação aqui. Ah, igual aquela vez que eu estava voando de balão de gás e fui atropelado por um dragão. E isso tá no diário 27, se você o encontrou por aí. Sim, porque ele escreveu vários diários e ele deixa assim por aí, pra alguém achar e ler. Porque, né? Já que ninguém lê, a gente que achou esse daqui e leu. Porque é como se fosse o diário dele, o livro. E é muito legal. É uma história de amizade, de autoconhecimento, de conhecimento do outro. E é muito bacana, gente. Vale a pena a diversão. Você que quer, assim, uma aventura rapidinha, gostosinha de ler. Pros mais hábitos, um dia vai ser bom. Pros outros que querem ler mais com calma, uma semaninha ou duas. Ó, dá de ler ali, ó. Embora você vai querer ler ele bem rapidinho. Por quê? Porque ele é um livro que tem capítulos de duas a três páginas. Às vezes uma página. E isso é legal. Isso você vê muito nos livros de James Peterson. Aquela série mais antiguinha, Bruxos e Bruxas, era assim. E eu li rapidinho, justo por isso. Porque os capítulos são pequenos. E é muito bacana. E aí, gostaram, pessoal? Já deixa aqui no comentário. Já leram? Já viram ele em alguma livraria? Já viram em algum site? Não sei, de repente. Conhece o autor? Conhece outros livros do autor? Comenta aqui embaixo, tá? E fala pra mim. Tão com vontade de ler esse livro? Eu acho que estão com vontade de ler esse livro. Porque eu li e adorei, gente. Sensacional, não é verdade? É verdade. Então, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Pra vocês se inteirarem de mais livros, de mais aventuras aqui com a gente, né? E também avisar que amanhã vai sair um vídeo com o review do livro. Exatamente. Mostrando a capa, os detalhes, tudo certinho. Dentro, como é que é, os capítulos. Tudo bacana pra vocês não terem dúvida. Até pra você que tem dúvida na hora de comprar. Ah, será que eu compro? Será que o livro é bom? Vou pesquisar um vídeo no YouTube. Aí você vem aqui no Instante 35, que a gente sempre vai fazer review do livro que a gente estiver falando. Seja um box, seja um livro tradicional, seja um livro lá Darkside e Aleph. Pra vocês terem uma noção de como é o livro e se interessa ele ou não, ok? Então, ok. Se inscreve aí nas nossas redes sociais também. E até a próxima. Boa leitura, galera. Tchau. Tchau.